Hoje é dia da Paula e do Igor e eu vou mostrar alguns carrinhos que ela já tem em mente. Ela veio me falando também que ela precisa de um carrinho compacto e tudo. Eu vou mostrar pra vocês tudo aqui no IGTV. Fica aqui, hoje é dia de assessoria e eu vou começar a fazer isso pra vocês. Então eu vou te mostrar esses três carrinhos, que são carrinhos leves, que é o que tu precisas. A Paula veio me pedir carrinho mais leve porque ela vai ficar muito tempo sozinha, ela vai precisar montar e desmontar. Então eu vou te mostrar alguns carrinhos que são fáceis. Qual é que tu consegue fechar com uma mão só? Mios, Mino. São bem fáceis de fechar, bem fáceis. Por mais que tu esteja com a criança no colo, tu vai conseguir fechar. Só pra te ter noção, tu tá com a criança aqui, tu joga pra frente. Antes de te falar sobre as especificações técnicas deles, eu vou te mostrar como eles fecham. O Mino, se tu também tá com a criança no colo. Esse aqui é bem pequeno. Tá bem pequeno mesmo. Aí aqui ele tem um... Tu pode carregar assim. O TRIV já é um pouquinho mais difícil de abrir e fechar. Esse aqui pra abrir você faz assim. E esse aqui pra abrir é mais fácil ainda. Qualidade. Mios, Cybex. É uma marca alemã. O Pababy. Uma marca americana. A Nuna eu não lembro. Acho que é norueguesa. Holandesa. Isso. Holandesa. Também é uma marca muito boa. Todos os carrinhos de marcas europeias, eles são muito bons. Tá? Muito bons mesmo. Então as pessoas já até preferem optar pelos carrinhos de marca europeia. Tá? O Mios. Ele não deita completamente. Mas o Mios, ele tem uma grande vantagem. O lugar que eles moram é muito quente. Eles moram em Belém do Pará. É muito quente. E ele tem uma grande vantagem, que é esse assento todo furadinho, justamente pra ter a ventilação. Ah, Ana, mas eu não achei o Mios tão confortável. Porque ele não tem uma estrutura, um assento tão confortável. A gente pode colocar mais acessórios pra deixar o carrinho mais confortável. Até porque a gente tá falando de carrinho intermediário e carrinho compacto. Geralmente, eles não têm esse conforto todo. Mas a gente pode colocar acessórios neles que vão deixar eles mais confortáveis. As crianças vão ficar mais confortáveis. Porque assim, eu gosto muito de falar sobre isso. O carrinho, ele tem que ser tão confortável pro bebê quanto pros pais. Quando o pai, ele vai optar por um carrinho mais confortável pro bebê, ele tá consciente de que o carrinho é um carrinho grande. É um carrinho mais pesado. É um carrinho que não vai ser tão confortável pra ele. Existem muitas pessoas que compram o mais confortável e compram o compacto. Por quê? O confortável, ele vai usar esporadicamente em alguma ocasião. Porque a criança precisa ficar muito tempo dormindo e tal. Então, tem tudo isso. Quando você vai comprar o carrinho, você tem que analisar tudo isso. Tem que analisar, eu saio muito, eu fico muito tempo fora, eu vou muito pra restaurante. Quanto tempo eu vou ficar fora com a criança? Eu vou pra casa de amigos, muito, blá blá blá. Se bem que casa de amigos tem bercinho, tem isso, tem aquilo, né? Então, isso tudo vocês têm que analisar na hora que você for comprar o carrinho. Por quê? É fácil. Não é fácil escolher o carrinho ideal. Não é fácil. Você tem que montar, você tem que desmontar, você tem que analisar o teu estilo de vida, que, no caso, eu vou analisar junto com vocês pra poder escolher o carrinho ideal, tá? Aqui, ele vira de frente pros pais também. E aqui você consegue colocar o bebê conforto adaptado, tirando o assento, tá? O legal desse carrinho é que ele pesa 9.7 quilos, então ele é um carrinho bem leve. Só que, em relação a conforto, ele ainda consegue ser mais confortável do que o Mino, por exemplo, tá? O Mino, ele é um carrinho mais compacto. Se tu vê a diferença, eles deitam praticamente igual, só que o Milsa consegue deixar ela com a perninha esticada. O Mino, não. O Mino é um carrinho compacto, você não pode exigir muito de carrinhos compactos, tá? E a grande diferença entre eles é que a capota, geralmente a capota dos carrinhos intermediários e luxuosos, elas são mais estendidas do que dos carrinhos compactos. O Trivi, ele é um intermediário também, então a capota dele é muito mais estendida. Eu gosto muito dele porque ele tem essa parte da ventilação pra lugares quentes. Ele tem essa parte da ventilação, ele tem o pícamo também ventilado, então ele é um carrinho todo ventilado, tá? E ele tem aqui dentro uma parte ventilada, igual esse aqui. E se tu perceber, a estrutura dele é mais macia e mais confortável do que a do Milsa, tá? Ele deita igual o Milsa, tá? Ele também você consegue virar ele. Aqui desce a perninha. Você também consegue virar ele. Tá? Se a gente for falar de estrutura, eu, a minha opinião, a estrutura da Cybex, que é uma marca alemã, é bem melhor do que o Nuna. Gente, isso é a minha opinião, tá bom? Eu gosto mais dessa marca do que dessa marca, tá? Pra fechar, esse aqui, é só tu baixar aqui, ó. Tá? Você viu que ele deu uma travadinha? Pra abrir ele é mais fácil, mas pra fechar é só tu... Tá? Ele é mais pesado um pouco. Deixa eu ver o peso dele. Ele pesa 8,7 quilos, é mais leve do que o Cybex. Eu quero que tu monte e desmonte todos, quero que tu carregue, eu quero que tu empurre, tá? A estrutura dele é mais instável, eu acho. Apesar de ele ter uma basket maior do que do Cybex, isso também... Eu gostei muito desse carrinho. Eu gostei muito dele, tá? Também. O jeito que ele deita, essa parte do lado igual do Mios, eu achei que ele veio realmente pra competir no mercado. Tá? Ele não é um carrinho extremamente novo, mas ele é o mais novo da Nuna. E agora ela vai montar e desmontar, ela vai andar com todos os carrinhos e depois eu vou contar pra vocês qual foi o carrinho que ela escolheu.